Vai! Espera aí que eu vou prendê-lo aqui, tu amarra ele aí, tá? Vai! Amarra ele aí, Vitor! Amarrar? É! O pescador aí, você vai falar alguma coisa pra mim? Não, mas claro, ele não tem nem poder pra falar nada. E tá vendo a coisa aí, cara? Ué? Vão ver e não vão conseguir resolver. Então, o que tá acontecendo aqui é um trabalho mal feito das fiscalizações e das autoridades em permitir que venha fazer isso aqui no Rio Sarapuí, um trabalho para mostrar a coisa que não é mostrada nas mídias internacionais e nacionais. Porque a gente tá vendo aqui que eles estão fazendo aqui uma Olimpíada pra mostrar as coisas bonitas do nosso país. Mas aquilo é por um momento. Esquecendo que atrás disso aí tem uma comunidade sofrendo. Quero uma ajuda, agente Sinéi. Faz uma... Não, não, nós já estávamos voltando do trabalho. Nem indo, estava voltando... E não dá pra voltar. Não dá pra chegar no nosso corpo. Nós fomos obrigados com a chave, soltar e botar, de exemplo, os 400, 500 metros de distância. Pra ver se eles poderiam tentar fazer uma forma de não atrapalhar o nosso ir vindo dos pescadores. Mas pelo que você tá vendo aí, nada disso foi feito. O Estado tá fazendo o que então ali? Já era pra nem pra estar ali. Entendeu? Deixa esse serviço aqui que os próprios pescadores fazem. Isso assim a gente faz até voluntariamente, entendeu? Pra limpar o lixo, pra limpar as plantas que já vem mesmo do produto orgânico que se alimenta com isso aí. A gente tira, a gente limpa. A gente faz com o nosso barquinho, não vai descer nem surgirá pra baixo. Agora, a gente faz voluntário. Agora, se o INEAL tá recebendo pra fazer isso aí que faça. Porque não tá fazendo. Então tá sendo um dinheiro jogado fora. Obrigado.